É? A Patrícia está aí já? Então vou chamar a Patrícia. Vamos lá. Patrícia, ao vivo, por favor, entra aqui para a gente fazer. Patrícia. De repente, ali na Bossa Nova, durante uma época, quando veio a ditadura, as letras começaram a mudar. E a gente começou a fazer umas letras um pouco mais também sociais, políticas. No começo, não percebia muito bem a necessidade disso. A partir de um certo tempo, eu vi que isso não era necessário. E fiz uma música chamada Gente. Gente que entende que não deve dar Porque nunca na vida sofreu por não ter Deus quando deu essa terra pra gente Pensou em fazer tudo bem diferente Não que eu queira ter muita coisa demais Quero ter um pouco de paz Quero apenas ter um lugar pra morar Porque veja bem a quem tem Sem saber mais dizer Pode até mesmo o senhor se zangar Então vir cá pra terra pra tudo mudar Essa aí. Essa aí. E aí Obrigado.